E aí, qual é o certo? Mal com U ou Mal com L? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Rolação. Eu sou a professora Liz e hoje eu vou acabar com essa dúvida terrível. Inclusive, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, até porque Mal com U e Mal com L são palavras homófonas, ou seja, são palavras que possuem a mesma pronúncia, mas que são escritas de formas diferentes. Por isso que é muito fácil de confundir essas duas palavras. Mas depois que você assistir a essa aula, você vai perceber que é muito simples diferenciar Mal com U e Mal com L. E eu te prometo que eu vou te passar um macete super especial para que você nunca mais se confunda quando for escrever Mal com U e Mal com L. E se você já gostou do assunto, lembre-se de você deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque assim você vai ajudar outras pessoas a encontrarem esse vídeo e se livrarem dessa dúvida também. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para receber aulas preciosas de Português e também ativar o sininho para receber todas as novidades aqui do canal. Agora, sem enrolação, vamos logo acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Mal com L é antônimo de bem. Pode ser um advérbio de modo, substantivo ou conjunção subordinativa temporal. Quando é advérbio, Mal significa que algo foi realizado de um jeito errado. É sinônimo de incorreto. Por exemplo, Juliana se comportou mal na festa. Quando é substantivo, esse termo é sinônimo de doença, problema, amargura ou tristeza. Por exemplo, todo mal precisa acabar. Nesse caso, o artigo O colocado na frente do termo, no caso a palavra mal, determina esse substantivo. Agora, quando é conjunção, Mal significa logo que, assim que ou quando. Por exemplo, Mal cheguei à escola e o sinal tocou. É só ficar ligado que Mal com a letra L é antônimo de bem. Então, por exemplo, a frase, Estou jogando mal hoje. Você pode dizer, Estou jogando bem hoje. Deu certo, não deu? Portanto, nós usamos Mal com L. Outro exemplo. Durante as noites dessa semana, Estou dormindo mal. Você também pode dizer, Estou dormindo bem, sem problema algum. Sendo assim, também usamos Mal com a letra L. Agora, quando eu sei que eu devo usar Mal com a letra U? Mal é antônimo de bom. Mal com U é usado para dizer que uma pessoa é má ou que algo é de má qualidade. É sinônimo de ruim, malvado, perverso. Em relação à classe gramatical, esse vocábulo é um adjetivo que qualifica seres e objetos. Então, por exemplo, na frase, Carlos é um menino mal. Podemos dizer, Carlos é um bom menino. Sendo assim, usamos Mal com a letra U. Vamos usar mais um exemplo. Minha mãe estava de mau humor. Podemos dizer, minha mãe estava de bom humor. De novo, usamos Mal com U. Quando nos referimos ao humor de alguém, a grafia correta é mau humor, sem hífen. Pode esquecer as palavras mau humor com hífen. Mal humor com L separado e mal humor com L com hífen. Todas essas estão completamente erradas. O certo é mau humor. É uma dica bônus para você, tá bom? Agora, vamos para o macete que eu te prometi lá no comecinho da aula. Mal com L é antônimo de bem, certo? Se você selecionar a palavra bem, você vai reparar que a letra L se encaixa na letra E. Agora, Mal com U é o antônimo de bom. Se você selecionar a palavra bom, você também vai reparar que a letra U se encaixa na letra O. Então, quando você estiver com dúvida ou fazer uma prova, ou não for escrever algum texto, é só lembrar-se desse macete, porque ele realmente pode te ajudar. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque isso me ajuda muito. Então, essa foi a aula. Te vejo na próxima. Até mais!